Master League, mas só podemos contratar jogadores menores de idade, 17 anos pra baixo. O Chetino levou um pé na bunda do PSG, tá assumindo o Sevilha e a gente vai gastar grana nessas jovens promessas e saber se ao fim de tudo eles se tornarão grandes jogadores realmente e a gente possa lucrar com isso tanto em campo quanto nas vendas. Temos 2 bilhões pra orçamento de transferência e bilhões de euros pra ficar ainda sobrando grana e orçamento de salário também não é problema. O time do Sevilha tem um ataque bem fraco, o time em si não é tão bom, só algumas peças como o Rakitic tem 85, mas o restante a gente vai buscar e vai torcer pra que os garotos deem conta do recado e todos são titulares a partir do momento da compra. No limite de idade temos 803 jogadores encontrados. Pablo Gavi, 78 de over, remeia de ligação do Barcelona e tem 17 anos de idade. Com 49 milhões de valor, a multa recisória é 54 e vamos oferecer aí 2 anos no mínimo de contrato, com salário no máximo como bônus de atuação de gol e bônus de vitória, lembrando que tudo é euro. De início, buscando só os jogadores do meio campo, tem um estadunidense lá dos States, mano, que joga também no time de lá, o DC United, ele tem 16 anos de idade, o Nieman, quase Neymar ou Niang, não, não tem nada a ver. Mas vamos buscá-lo, um valor também bem alto, quase 50 milhões de euros e vamos também oferecer um salário bem de boa, 2 anos de contrato, muito bônus tanto de atuação de gol quanto de vitória. Precisamos de um meio atacante de qualidade agora, as opções de overall que temos é 72 e todos aí com 17 anos, temos tem esse austríaco e também tem o português, o Ronaldo Camará. Mas, cara, vamos de Portuga, né? Vamos dar uma chance para o português. Já que estamos aqui, o Demir tem face real e tudo, pode ser uma grande peça para ser titular ou pelo menos para ser o banco ali dos nossos dois meias atacantes disponíveis. Antes de buscar os atacantes e também os defensores, vamos aí com o goleiro, cara. E o melhor que temos tem 71 de overhead do Corinthians, o Donelli. Matheus Donelli pode ser a esperança de um futuro melhor para a seleção brasileira. 3 milhões apenas de euros a multa recisória, 2 anos de contrato, ele quer sim jogar no nosso time, então já vamos mandar desse jeito. Todos os 5 primeiros reforços aceitaram e estão chegando. Destaque para esse cara aí vindo do Barcelona, se eu não me engano. De todos eles é o que tem mais over e a grande esperança. Vamos simular uma, duas temporadas e veremos quanto que os caras vão evoluir e eles vão ser todos titulares para a gente saber se vão dar conta ou se o Sevilha será rebaixado. Para o zagueiro, temos 160 opções, cara. E o melhor que temos também é brasileiro, o Kaique Melo. 17 anos de idade, tem uma evolução aí bem firme de início. Bora negociar com o moleque. Ele está sem clube, então está tranquilo. Não sei como no Brasil deixaram um talento desse fora. Para fechar aí a zaga com ele, temos essa opção do PSG, 16 anos. E temos essa outra de 17 lá do Benfica, o Thiago. Vamos, é claro, buscar o mais novo, que tem tendência de se tornar um craque ainda mais rápido. 16 milhões a gente oferece, o salário está tranquilo no máximo. Bônus de atuação, vamos lá, de vitória e cláusula de não tomar gols. Nosso lateral esquerdo, o melhor que temos nas opções é lá dos Estados Unidos. O zagueiro do New York Red Bulls. Zagueiro de 17 anos, 73, aliás, zagueiro não, né? Lateral esquerdo. Vamos negociar, ele está aberto. Eles já querem vender, mano. E eu ainda dei mais grana, dei de bobeira, mas vamos dar um contrato de início, dois anos só. Depois a gente renova. Fechando toda a nossa defesa agora, só falta um lateral direito. E esse chileno de 71 é o melhor deles. Temos ali outro lateral, mas só que, mano... Nossa, que isso? 69 de overro italiano, mais 15 anos apenas de idade. Vamos negociar com ele, mano. E esse sim tem um futuro gigantesco. E eu estou só dando dois anos, cara, porque a gente vai simular duas temporadas. Poderia dar mais anos de contrato, mas é só assim mesmo, para que critério de curiosidade. Só faltam agora as posições lá do ataque. E o centroavante que temos na opção é tipo Haaland. Porque ele vem da Noruega, tem 17 anos, tem a face parecida. E inacreditáveis 75 de over, com uma expectativa de evolução, cara. É claro, em ascendência. Vamos negociar e ele está sem clube. 1 milhão e 800, ele já quer vir jogar para o nosso time. Vamos dar dois anos de contrato, como sempre. Tá ligado que tem aqui até o Alex Hunter do FIFA. É, mano. Criaram ele ali, só para a gente achar de boa. Vamos contratá-lo, porque ele tem 15 anos. Mas vai ficar no banco, já que não é um jogador que realmente existe de verdade. Se liga quem tem aqui também. O Hendrick do Palmeiras está com 70 de over, 15 anos de idade. Caraca, mano. Esse moleque tem que ser contratado. Futuro exorbitante. Aguarda ele. E o time já tem... Ele já tem uma boa visão. A gente nem precisa dar salário a mais. Melhor ponta direita que temos no momento, cara. É o show. O show é lá da Inglaterra. Joga no Rangers. E vamos que vamos. 16 anos de idade. Que isso, papai. Também é uma grande promessa do futebol mundial. Ele não quer vir jogar no nosso time. Mas aí chega grana que o pai dele, com certeza, é o empresário. Vai topar na hora. Melhor ponta esquerda aí também é o Stena Estevanovich. Ele é da Sérvia, 17 anos de idade. Já tem o seu clube. E o clube está aberto à negociação. Então dá esse valor mesmo que eles vão aceitar. E ele também quer vir jogar no Sevilha. Fechamos o time. Já meti um print. E a gente vai ver no final do experimento quanto que os caras evoluíram. Olha só o nosso volante, o Pablo Gavi. Só na contratação ele já subiu para 78. É o jogador que tem no momento o maior hover. Vai dar muito ruim que a gente tenha um espírito de equipe. Entrosamento ridículo no início. Já perdemos por 2x0 do Alavés. Provavelmente vamos lutar contra o rebaixamento. Mas quem sabe na próxima janela a gente se dê bem. Aqui no PES 2021, entrosamento é tudo, cara. O time está começando a melhorar. Goleamos o Johnstone. Mas é o único adversário que a gente venceu. Perdemos todas as outras na Champions. E vamos disputar a Europa League. Terminou o primeiro turno da La Liga. Acredite se quiser. Não vencemos nenhuma partida. Só dois empates. E incríveis 17 derrotas. Eu quero ver na segunda temporada. Eles vão evoluir. Eles vão crescer. E vão começar a jogar bola. Isso se a gente não for demitido agora, né? Já estamos ameaçados há muito tempo. E agora o presidente já nos chamou no canto ali. Caímos na Europa League. 5x1 para o Lyon. E 29ª rodada da La Liga. Seguimos sem vencer no campeonato. Aleluia! Primeira vitória na La Liga. E com goleada para cima do Granada. 4x1, moleque. Será que dá tempo de sair da última posição? Deu não. Fomos rebaixados. Não vencemos mais nenhuma. Terminamos com 5 pontos. O que pode explicar esse fato é a questão do entrosamento. O espírito de equipe não sai dos 45. É impressionante como se tem os jogadores jovens. Isso nunca sobe. É por esse motivo que vamos contratar o Thiago Silva. Que tem espírito de equipe para ser capitão. E elevar esse nível. A artilharia da La Liga ficou com o Fekir do Betis com 16. O Aspas também. E o Lucas Pérez. O melhor jogador em questão de gols do nosso time. É o Pablo Gavi. Meia de ligação fez 7 gols. E fora ele, ninguém mais aparece na lista. Vamos lá. Se a gente não for demitido, vamos para mais uma temporada. Agora não sei o que o presidente vai fazer. E é o que eu estou dizendo. O Thiago Silva vai ser um divisor de águas no time. A gente está contratando ele só para aumentar esse espírito de equipe. Eu sei, né, mano? Que ele já tem 37 anos de idade. Vamos tirar o pior zagueiro que temos aqui para colocar o Thiago. E vamos ver. De 45 já sobe para 54. E se der a abraçadeira de capitão, já vai para 67 o espírito de equipe. É impressionante. Olhando agora a evolução dos jogadores, o nosso centroavante chegou a 78, cara. E ele tinha 75 apenas. Lá na ponta direita, dois pontos a mais de overall, tanto para o esquerdo quanto para o direito. Meia atacante era 72, agora 75. Então vamos fazer o seguinte. Vamos meter o Hendrick ali na ponta direita como segundo atacante. Vai que dá certo. Assumimos a liderança na nona rodada da Série B espanhola. O time começa a engrenar. Sete vitórias, duas derrotas, zero empates. E fim de papo. Subimos para a primeira divisão na primeira posição isolada. Porém, o jogo simplesmente travou, cara. Está nesse loop infinito, carregando, carregando. E não aparece mais nada, véi. Eu não sei o que aconteceu. Eu só sei que a gente bugou novamente o PES 2021. Só contratando sub-17. Voltei o save até o momento que a gente estava. Estávamos já em primeiro aí com 14, 16, 17 jogos apenas disputados. Mas deu para ver que o time arrancou de forma absurda. A 10 jogos sem perder, a gente tinha o Hendrick na liderança da artilharia. Olha só o moleque. Jogando fora da posição de origem dele. Ponta direita ele estava sendo que ele é centroavante. Mas é isso. Tamo junto sempre. Bugando o PES como é de praxe aqui para a gente nos experimentos. Tamo junto. Até a próxima.